Fala galera, aqui é o Fernando Motos diretamente do Rio de Janeiro do Brasil Vamos aproveitar aqui e dar um olhé pela Lagoa, Rodrigo de Freitas Cara, tá um visual lindo, maravilhoso, então tô querendo aproveitar aqui esse visual Espetacular, cara, final de tarde aqui E essa moto, cara, essa Z900, que moto gostosa, cara Que moto gostosa Em falar em moto gostosa Vocês sabem que eu coloquei uma bolha maior da GIVI pra Versys, né? 650, mas eu vou retirar a bolha, vou botar a original Porque a moto com uma bolha que realmente protege do vento, que no caso é o objetivo e que realmente protege Fica muito quente na cidade Entendeu? Muito quente Não ficou legal pra cidade Achei que não fosse, eu achei que não fosse ficar tão quente Mas a verdade é que ficou bem quente Então não ficou legal, eu vou tá voltando atrás Vou tá botando a bolha original na Versys 650 Aqui nós estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas Aqui é um ponto de assalto do Rio Pessoal não gosto quando eu falo isso Mas vou fazer o quê? Aqui é um ponto, aqui é o Caissaras, à minha direita O clube do Caissaras, numa ilhazinha que tá aqui na Lagoa Aqui Olha uma Vulcan 650 Bonita essa moto Aqui a minha Aqui estamos no bairro da Lagoa, bairro nobre aqui do Rio de Janeiro Aqui como eu falei, é um ponto de assalto de pedestre Aqui o pessoal fica aqui debaixo desse viaduto aqui Assaltando desde que eu sou gente Até a parte do Flamengo ali Esse aqui é o pior trecho No caso, o mais de tardinha é o de manhã cedo E também mais mulheres idosas Eu nunca fui assaltado Eu assim, sem moto Nunca fui assaltado Eu andando, eu a pé, nunca fui assaltado Mas que eu sempre fui grande Então o pessoal realmente seleciona Um perfil que não é o meu E também os roubos a pedestre Geralmente não são com armas É no máximo uma faca Estou vendo um lugar que eu posso tirar uma foto maneira Para postar no Instagram Aliás, galera Quem quiser Eu não consigo responder todo mundo pelo YouTube Os vídeos vão ficando obsoletos E aí vão ficando Eu não entro nos vídeos antigos Então eu não respondo Então quem quiser que eu responda com certeza É só ir lá Vai no Instagram No meu Instagram Fernandomotorj Arroba Fernandomotorj Vocês vão me ver lá Que aí lá vocês Aliás, uma galera já tem feito isso Me pergunta lá, entendeu? Fica mais fácil para eu responder lá Entendeu? Galera de um moto grande aí passando Agora com o Covid O iFood está bombando aqui no Rio Todo mundo pedindo aí Para a entrega Mas aqui mudando de assunto Cara, essa moto aqui É gostosa demais Vocês não tem ideia Sério mesmo É o barulho É a aceleração É a moto Quatro cilindros A moto é Aquele negócio É lisa, né cara Como a gente fala Você acelera o negócio Vai porra Vai no trilho, né cara A moto dois cilindros Era maravilhosa Também até um Mas é diferente Quatro cilindros É a mais lisa a moto É a outra É uma empolgação, né cara É uma empolgação O nome é empolgação É uma empolgação que dá, cara A gente numa moto Quatro cilindros É uma empolgação bem grande, cara É gostoso, cara Eu tô devendo pra vocês E pra mim, né Uma viagem de moto Tô com a vida bem enrolada, cara Esse negócio de coronavírus Na empresa, entendeu Tô fazendo home office Mas tô Que nem um doido É meio desregrado Sem horário Aí às vezes eu trabalho Fim de semana Tudo de casa, né Eu quero ver se eu faço Uma viagenzinha de moto, cara Eu acho que eu até vou dizer 1900 Pra dar uma acelerada Tô com mais vontade De 1900 É uma dúvida boa, tá Porque as duas eu De repente até vou chamar um amigo meu Vou pedir pra ele Na minha Versys Aí eu alterno com ele, né Aí eu vou de A gente troca a moto, né Deixa eu testar as duas logo Até a boa ideia que eu tive agora Vou até falar com ele hoje Eu aqui seguindo aqui Vai pro Túnel Rebouças Que vai pra Zona Norte do Rio de Janeiro É um dos acessos Pra Zona Norte do Rio Ó o visual aqui da Lagoa, cara Porra, isso aqui é maravilhoso, né, cara O Rio de Janeiro realmente é É uma cidade Eu acho a cidade maravilhosa Tem aí muitos problemas, né Que a gente sabe Todo mundo sabe Nem vou ficar citando Que todo mundo já sabe, né O que que é Mas, porra A cidade é bonita demais, cara É uma coisa É Quem gosta de natureza, né, cara É uma natureza aqui no Rio Que Porra, cara Eu não conheço o lugar do mundo Que seja tão bonito, cara Às vezes eu vejo os filmes assim Por exemplo Ah, o Central Park de Nova York, né Porra, cara Na boa, cara O aterro do Flamengo Questão de beleza Tá de mil Já tive no Central Park Não tem nem comparação, entendeu Vários lugares do Rio de Janeiro Dão de mil Então, assim A parte realmente de A parte de De beleza do Rio de Janeiro Porra, cara É É É uma coisa É de outro mundo, cara É uma coisa É muito bonito, cara Muito bonito mesmo, cara E pessoalmente, então Pô É demais, cara Sem brincadeira Eu toda Eu que moro aqui, né Eu não enjoo Não enjoo aqui do Da beleza Do visual, entendeu Isso aqui é muito legal, cara Eu fico até Eu fico renovado, na verdade Sabe, quando Você tá com algum problema Você tá com algum problema Se quebra-molas assim São fogo Você tá com algum problema E E ver Esse visual Porra Lindo aqui Que a gente tem, né Cara Isso aqui é É Cara Eu pelo menos Eu fico renovado, cara Fico renovado, assim Porque é É muito bonito Isso aqui, cara Aqui mesmo Aqui o visual Da lagoa Eu acho lindo Isso aqui, cara Vou botar aqui a moto Vou estacionar Porque eu vou fazer umas Postagens aqui, galera Pro Instagram Quem quiser me acompanhar Lá É só seguir lá, valeu Mais um vídeo do Fernando Mota Até o próximo vídeo Um abraço pra vocês todos Fui Tchau